Olá, eu sou a chefe Mariana Pelosi e está começando mais um vídeo aqui no Menú Festival. O prato de hoje é uma polenta cremosa com cogumelo e alho poró. Falando assim, parece que é super difícil, mas não é não. Vem que eu vou te mostrar. É simples, rápido e tudo numa panela só. Bora! O que vai facilitar pra você é já ter uma água quente. Então já deixa ali uma água fervendo, uma água quentinha, que isso vai ajudar. Na panela quente aqui, minha panela está quase no ponto, eu vou colocar pra derreter manteiga e azeite. Porque, você que acompanha a gente aqui no canal, já viu eu fazendo isso. A gente aumenta o tempo de fumaça da manteiga, ou seja, a manteiga demora um pouco mais pra queimar e a gente consegue extrair bastante do sabor dela. Manteiga com azeite, fora que eu adoro esse sabor, manteiga e azeite. Nessa manteiga com azeite, eu vou refogar o alho picadinho, picado ou ralado, como você quiser. Cebola. Eu amo esse aroma da manteiga com a cebola, o alho, muito gostoso. Alho poró. Alho poró cortadinho. Em rodalinhas. Vou deixar tudo pegando esse sabor aqui, vou dar aquele carinho, que é temperar os ingredientes por partes. Não deixar pra temperar tudo no final, né? A gente vai temperando tudo devagarinho. Então, sal, uma pimentinha, dá esse sustinho aqui e vou entrar com cogumelo fresco. Aqui a gente tá usando o porto belo e shimeji, mas você pode usar o cogumelo que você quiser. É muito comum a gente servir a polenta com carne ou a polenta com molho de tomate. Aqui a gente não vai ter molho de tomate, acho que essa variação também é bem legal. E você vai ver como é que fica bem gostoso. Deixar esses legumes aqui se conhecerem também. Mais um salzinho. O cogumelo, ele é muito esponjoso, então ele pega bastante o tempero. E ele é basicamente de água também, né? Então, não dá pra você deixar ele cozinhando aqui longas horas, não. Ele é uma coisa de mais rapidinho. Salteou, deu essa refogada, já tá pronto. Meu toquezinho aqui. Eu vou espalhar os meus ingredientes na panela, que eu quero que dê aquela pegadinha, aquela agarradinha assim na panela, que deixa esse sabor. Que nós vamos fazer a polenta nessa panela. Eu quero esse sabor que vai agarrando na panela. Você começa a ver os líquidos secando, é hora de entrar com o vinho branco pra deglaciar a panela. Bastante cuidado, principalmente se você estiver fazendo aí no fogo mesmo, né? Então, bastante cuidado. Vem aqui com a sua colher, tirando o que ficou agarradinho, pegando todo esse sabor. Vou dar mais uma pimentinha. Quase tudo evaporado. Vou até desligar aqui um pouquinho. Ó, meu líquido. O caldinho da panela quase evaporou todo, mas não todo. Eu quero ainda esse caldinho, então segura aí. Vou reservar o alho poró e o cogumelo. Já tá aqui bem gostoso e feito. E vou fazer uma pausa. Porque, gente, aqui já dava uma receita ótima. Dá pra comer assim. Dá pra você colocar num macarrão. Dá pra você colocar pra um risoto. Enfim, gente, eu vou fazer um monte de coisa. Só aqui, gente, eu podia encerrar o vídeo. Beijo, porque tá muito gostoso isso daqui. Mas a gente vai continuar ainda com uma deliciosa e prática polenta. Vou voltar minha panela pro fogo. E na mesma panela nós vamos fazer a polenta. Eu vou colocar um tiquinho de azeite no fundinho da panela. Vou colocar um caldinho de legumes pra dissolver. E foi por isso que eu falei pra você que ajuda se você já tiver uma água fervendo. Aqui, ó. Eu vou usar aqui. Vou dissolver. Vou temperar. O meu caldo de legumes aqui é zero sal, então precisa colocar um salzinho. Pimentinha. Começou a ferver, é hora de entrar com o fubá. Eu tô usando dois litros de água pra duas xícaras de fubá. E é mais ou menos nessa proporção que você pode usar, dá certo. E a gente vai fazer chuvinha. Então não coloca tudo de uma vez, não. A gente vai colocando devagarinho. Vem aqui com o fuê. Com a mão você mexe e com a outra você vem fazendo a chuvinha. Depois que você misturou bem, é importante mexer com uma colher ou uma espátula, pegando sempre dos cantinhos aqui pra gente não deixar empelotar. Vou deixar também duas dicas aqui. Pra você ter um prato excelente, você precisa de bons ingredientes. O fubá que eu tô usando é de grãos orgânicos, livre de agrotóxicos. Isso ajuda bastante no resultado da sua receita. Então tem que ter bons ingredientes pra ter um prato excelente. Essa polenta, ela é mais cremosa. Ela vai tá mais líquida. Aquela polenta de comer de colher, assim, sabe? Tempo friozinho. Minha preferida. Se você quiser fazer aquela polenta de corte, é só continuar cozinhando ela mais tempo. Você vai cozinhar, 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 até ela desgrudar da panela. Quando ela começar a desgrudar da panela, você já pode informar, cortar e servir. Passar na manteiga, fritar. Hum, como você quiser. Eu quero finalizar ela mais cremosinha. E outra coisa que eu faço sempre é ir experimentando conforme a minha polenta vai cozinhando. Porque não tem nada pior de uma polenta quando ela tem gosto de cru. É muito ruim. Às vezes ela dá ponto, ela engrossa, mas ela ainda tá com gosto de cru. Pra isso não acontecer, abaixa o fogo e tenha paciência. Vai mexendo aqui e espera a sua polenta realmente cozinhar. Nesse ponto aqui, em que ela já tá cozida, gostosa, temperadinha e tava ainda com fundinho do cogumelo, do alho poró, da cebola, do alho, hum, bem gostoso. Agora eu vou adicionar mascarpone e queijo parmesão. Gente, ai, delícia. Essa polenta traz a pessoa amada em 3 colheradas. Aqui eu tô fazendo com mascarpone e parmesão, mas já vou te dar duas opções. Você pode substituir o mascarpone por requeijão cremoso e creme de leite. Faz uma mistura, coloca aqui e adiciona o parmesão. Fica uma delícia. A outra coisa que eu gosto bastante é gorgonzola e creme de leite. Fica deliciosa, deliciosa. Ai, olha que polenta linda. Vou adicionar, e eu tô aqui, gente, num fogo super baixinho. Vou adicionar o parmesão. Mexe, 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 mexe. E se você for fazer a polenta mais durinha, vale a pena você colocar os cogumelos com alho poró por cima. Colocar um parmesão e levar pro forno. Gratinar. Fica deliciosa. Ó, já te dei um monte aí de dica, hein? Esse vídeo já rendeu várias outras receitas. Polenta cremosa e pronta. Bora servir? Vou montar aqui o prato. Que bonito. A polenta é um prato tipicamente italiano. Chegou aqui no Brasil pra gente, com os italianos, com a comunidade, a comune italiana. E ganhou várias versões super sofisticadas. Hoje, por exemplo, a gente tá adicionando aqui dois queijos, um cogumelo, coisas super bacanas. Mas, como curiosidade, no século XVII, já foi um prato muito, muito, muito simples. E ajudou aí bastante gente, porque era uma versão bem barata e dava lá a sustância, substituindo massa. Era algo bem mais barato, substituindo um pão, por exemplo. Agora, esse grão maravilhoso aqui do milho. Ai, super versátil, nutritivo. E o grão que a gente tá usando, orgânico, sem agrotóxico só, faz bem pra saúde e dá aquele abracinho no estômago, gente. Ó, que beleza. Finalizar. Um tiquinho de pimenta. E, claro, um bom azeite. Hora de provar. Essa polenta tá muito aromática. Só tem ingredientes que eu gosto. Não tem como ficar ruim. Hum! Não tem mesmo como ficar ruim, gente. E faz esse carinho, essa finalização, um pouquinho de pimenta, um azeite. Faz toda a diferença. Hum! E a cremosidade do queijo deixa a polenta leve. O acompanhamento, por ser vegetal, por ser um refogadinho com cogumelo, fica ainda mais leve. Prato maravilhoso. Um dia, assim, mais friozinho, mas não é pesado. Funciona super bem. Come um prato principal e até uma entradinha. Faz. Marca a gente. Escreve aí nos comentários. Compartilha essa receita com quem você ama. E polenta. Fica super gostoso pra harmonizar com um bom vinho. Passa lá no festival. Sempre vai ter alguém pra te atender e te indicar um bom vinho. Eu já vou deixar aqui a minha sugestão. Se você gosta de um vinho branco, dá pra harmonizar, por exemplo, com um Sauvignon Blanc. Que é um vinho mais frutado, mais fresco. Vai ficar bem gostoso. E com os cogumelos aqui, se você quiser ir pra um vinho tinto, um Pinot Noir também fica bem gostoso. Harmoniza, ele é levinho. Mantenha aqui o frescor da nossa receita. Bom, eu vou comer e repetir. Então tchau. 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 Tchau.